Alérgicas a alimentos tem sido uma das principais causas das inúmeras idas ao consultório médico nos últimos anos. De acordo com a cartilha da alergia alimentar, organizada pela PROTESTE e pela campanha Põe no Rótulo, cerca de 5 milhões de crianças e 4 milhões de adultos sofrem de alergia no Brasil. O pequeno Ian está incluso nessas estatísticas. Nos primeiros seis meses de vida, ele já apresentava sintomas alérgicos à gema do ovo e ao trigo. Uma vez estava na casa do meu pai em São Paulo, a gente teve que bater no hospital, ele ficou todo empoladinho, e a gente levou para um hospital e tomou um antialérgico para lidar com isso, e a gente não sabia exatamente o que era. Aí depois desses problemas, que a gente foi no alergologista e fez o exame e ficou sabendo que tinha alergia a trigo e gema de ovo. No início, os pais de Ian tinham dificuldades em saber quais alimentos ele poderia comer. Tem alguns alimentos que tem uma informação bem limitada, né? E quem tem limitação visual acaba realmente não identificando, porque são letras bem pequenininhas. E ler os rótulos cuidadosamente passou a ser uma tarefa constante, não só dos pais do Ian, como também de muitos brasileiros. Catiana, por exemplo, passou a ler os rótulos das embalagens dos produtos por conta de um problema de saúde da sua filha. A doutora dela até falou que a gente olhasse bem, que achando grande quantidade de sal, grande quantidade de açúcar, procurar usar um açúcar mais natural, açúcar mascavo, enfim. Por isso que eu mudei, né? De não olhar na prateleira normal, mas vim olhar também nos produtos mais naturais, mais saudáveis. E com o objetivo de alertar a população que tem alergia alimentar, uma norma da Anvisa deve entrar em vigor a partir de 3 de julho. A determinação foi aprovada em 2015, após uma mobilização de pais e mães em encontrar dificuldades para identificar quais alimentos os filhos podem consumir. Um simples bolo como este pode até parecer inofensivo à saúde de quem não possui nenhum tipo de alergia, mas ele possui em seus ingredientes alimentos comuns na dieta dos brasileiros, como ovos, leite e trigo, que podem acarretar em sérias consequências à saúde dos alérgicos. A partir do dia 3 de julho, a nova rotulagem dos alimentos e bebidas deve informar a existência de 17 alimentos, entre eles, trigo, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite de todos os mamíferos, amêndoa, castanha de caju e do Pará, macadâmia, nozes, pecã e pistaches. De acordo com a Anvisa, no rótulo, os produtos devem ter três tipos de informações. Conter nome dos alimentos que causam alergia, no segundo caso, nome dos derivados dos alimentos que causam alergia e, por fim, dos alimentos ou derivados ao mesmo tempo que causam alergia. E sabe o Ian? Agora ele mesmo se informa do que pode e não pode comer quando está fora de casa. Eu quero saber se tem intriga alguma coisa ou não, para ver, porque se não perguntar eu, se uma coisa tiver comigo e ninguém sabe, aí eu vou para o alergia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.